O artesanato nas suas boas Uma das mais variadas manifestações é parte da cultura do altominho. Dos bordados, artefactos em madeira ou estenho, ao lenço de Viana, no altominho esta é uma atividade que ainda estava em presente. Em Viana do Castelo, cidade herdeira de um genuíno artesanato e muita tradição no folclore, encontramos Ana Cristina Martins, de 46 anos, mais conhecida por Brasa. Antiga professora de Educação Física, atualmente dedica a maioria do seu tempo a criar peças únicas com o típico lenço de Viana. Eu sou licenciada em Educação Física, não tem nada a ver propriamente com o artesanato em si, mas eu sempre gostei de aprender tudo. Com a ajuda e apoio de toda a família, Ana Cristina conta já com uma marca registada há cerca de dois anos. Há uns cinco anos, eu comecei a trabalhar lenços de Viana. Comecei a trabalhar os lenços de Viana basicamente só em carteiras, onde eu não sabia costurar. Eu só pregava os feixos. Era a minha sogra que me fazia as carteiras. Eu arranjava os lenços, os tecidos, tudo. E a minha sogra ajudava-me a fazer as carteiras e a fazer os tubos para os colares. Mantendo a tradição, Ana Cristina aposta em peças que as pessoas possam adaptar e continuar a usar ao longo do tempo. Do artesanato, o que nos pedem é que trabalhemos o contemporâneo, tendo em conta o tradicional. Portanto, nunca abandonando o que é realmente tradicional. Aí é que está o princípio do artesanato e do artesão. Portanto, este vestido é um vestido que qualquer um de nós, mulheres, usamos. Eu usei, bem pequena, que chama-se o vestido de favinhos, que tem o elástico de rolinhos, que é um 3 em 1, porque quando a criança é pequena, usa como vestido. Depois, a criança cresce, o vestido fica uma túnica, fica um top e depois pode-lhe tirar as alças e fica uma saia. Porque o elástico dá-se e acompanha o desenvolvimento da criança. Em Paredes de Cora, estivemos à conversa com o Sr. Duarte. Com 80 anos, começou a fazer as primeiras criações em madeira, por influência de um tio, quando ainda andava na escola. As mais de 500 peças que tem da sua autoria já estiveram expostas um mês no Centro Cultural de Paredes de Cora e um mês na sede da Junta de Freguesia de Furmaris. Era pequenito, andava na escola, andava na escola e depois aqui ia lá para andar o meu tio, lá passava, pronto, a ajudá-lo às vezes, a fazer, assegurar umas tábuas e foi daí. Esta aqui é o Santuário da Senhora do Livramento, aqui embaixo. Depois temos esta a seguir, a Capelinha de São Sebastião, foi onde vocês deviam ter passado em frente. E aquela da que lá é a Capela de Santana, no nosso lugar de Reirego. Temos lá, em Reirego, um lugar, 4 ou 5 quilómetros de distância daqui e tem esta capelinha lá. Em Ponte da Barca, na Arte Barca, encontramos Rosa Marques, que aos 70 anos de idade, faz questão de continuar a fazer os mais variados trabalhos em estanho. Eu comecei em 75, por outros cursos, primeiro um curso de flores de tecido, que era o que estava em voga na altura, porque tinha vindo da África e não tinha emprego e não tinha meios nenhãos para sobreviver. Então, estava no Porto e vi o anúncio e fui a uma escola de decoração, onde davam todo tipo de cursos. Eu comecei por os das flores, porque também não tinha dinheiro para, mais. E, entretanto, depois, como a professora desse curso, introduzi-me noutros cursos. Então, fiz lacagem, o estanho, pintura em vidro, pintura em madeira, ferro, tudo, um bocadinho de tudo. É uma bandeja em estanho, penso que é uma das peças mais difíceis, porque a colagem é toda inteira, não vão haver cortes, e, por isso, é das mais difíceis, porque ao assentar o estanho, ele não pode amolgar, nem partir, nem estalar, e estes fundos têm de ser todos preenchidos com uma cera especial, cera virgem. Então, tem um trabalho... Muito, muito, minucioso e demorado. Já Rosa Maria, apaixonada por lenços dos namorados, dedica o seu tempo a desenhar modelos únicos e falou-nos também da importância das associações na divulgação do trabalho dos artesãos. Existe desde 1997, foi criada com o âmbito de ajudar os artesãos de Pão da Barca a poder divulgar os seus trabalhos, a divulgar as nossas tradições e a ensinar aos mais jovens o que nós fazemos aqui em Pão da Barca. Eu especializei-me desde 2005 nos lenços de namorados. Depois, fundei-me pelos lenços de namorados, comecei a abordar um primeiro lenço, um segundo, e agora desenho os lenços aqui, que podem ver aqui no Centro de Exposições, porque os nossos lenços, apesar de termos algumas cópias de antigos, temos que fazermos regularmente, trouxemos o lenço para a nossa terra de maneira própria, ou seja, aqui encontra lenços que não vai encontrar em parte nenhuma, porque são completamente senoindos, são desenhados e pensados aqui em Pão da Barca. Quatro rostos, uma arte. É o artesanato vivo e variado a marcar a história de um povo. Das mãos destes homens e mulheres saem peças únicas que transportam em si usos e costumes ancestrais.